Um estudo do Instituto Semestre que representa as mantenedoras do ensino superior privado no Brasil revelou que em 2021 mais de 3,42 milhões de estudantes abandonaram as universidades privadas Esse número só não é maior do que o de 2020, o primeiro ano da pandemia em que mais de 3,78 milhões de alunos e alunas evadiram do ensino superior Ou seja, em dois anos de pandemia, mais de 7 milhões de universitários abandonaram seus cursos pelo meio do caminho Esses números são alarmantes e significam que de cada 100 universitários no ensino privado, 37 abandonaram Esses números incluem o ensino presencial e o ensino à distância Além disso, tanto em 2020 como em 2021, as taxas de inadimplência dispararam e atingiram incríveis 10% Tudo isso reflete o dramático momento em que vive a sociedade brasileira e a economia de nosso país É claro que tudo isso é agravado pela pandemia e pela estupenda falta de coordenação do governo federal Infelizmente, esses números produzirão no futuro um vácuo de mão de obra qualificada Fazendo com que o mercado brasileiro tenha ainda mais dificuldade de ser competitivo, produtivo e eficiente A essa altura, o Ministério da Educação deveria ao menos iniciar algum estudo acerca desse gravíssimo problema educacional Por hoje é isso, a qualquer momento, novas notícias urgentes, um abraço e até lá A€ bonesin Laura A€ 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 E A€ Obrigado.